O trabalho que começou há algumas semanas com o envio das listas aos governos de Israel e do Egito e frutificou ao longo dos últimos dias uma retirada complicada de Gaza, o transporte pelo Egito e o embarque no Cairo para que eles chegassem aqui. Graças a Deus, agora estamos muito bons e estou feliz porque agora sinto seguro, sinto conforto. Tenho uma vida boa aqui para mim, para as crianças, ter um futuro. O trabalho do governo é amplo. Nós cuidamos dessas pessoas desde o momento em que elas cruzam a fronteira até o seu acolhimento aqui no Brasil. Essas pessoas serão abrigadas, receberão assistência médica e terão todas as oportunidades possíveis para recomeçar a vida aqui no Brasil e futuramente, quem sabe, até voltar para as suas origens. Nós agradecemos ao presidente, ao governo do Brasil, ao Ministério da Releção, ao Estrangeiro e à Força de Aria. Agradecemos a todo mundo no Brasil, todo pessoal no Brasil. Legenda Adriana Zanotto O Carlos Amém.